Boa tarde, eu sou Andréa Bouro, eu sou diretora do Intermuseus, que está organizando a Jornada Empatia como uma forma de sensibilizar e trazer todos os temas coletados à empatia sobre diversidade de direitos humanos, reconhecimento de outros, enfim, etc. E a gente organizou para essa jornada três conversas sobre temas que estão em pauta e que são super importantes para a gente. A empatia, na verdade, é um tema que está cada vez mais importante, relevante na sociedade hoje e perspassando todos os âmbitos da vida social. E um desses é justamente o mundo do trabalho, que é fundamental na vida pessoal e na vida social, nossa, e que tem impactos muito grandes, sofre impactos muito grandes de como está estruturada a vida social, mas também na sua transformação ele tem impactos muito grandes. Então, é um tema, a empatia no mundo do trabalho é um tema que a gente entende como fundamental para a gente pensar numa sociedade diversa com respeito aos direitos humanos, respeito a outras, as várias diversidades mesmo. E, então, a gente trouxe aqui duas pessoas hoje que eu quero superagradecer terem aceitado o nosso convite, e que têm trajetórias diferentes, mas que se encontram muito, em alguns momentos, acho que bastante complementares, mas a gente vai conseguir ouvir um pouco delas agora. Então, estão aqui comigo o André Gomes e o Pri Bertucci. Vou falar rapidinho de vocês, a conversa vai ser uma conversa mais informal mesmo entre a gente, que é a questão mesmo para a gente ir explorando a experiência, a partir da experiência de vocês, como é que é, quais são os grandes desafios mesmo, em que ponto a gente está nessa jornada aí, nesse caso, nessa caminhada, para trabalhar com esse tema, com a pauta do LGBTQIA+, dentro do ambiente de trabalho e na sociedade. Eu vou apresentar, então, por ordem alfabética, tá bom? André Gomes é diretor associado de pesquisa clínica em uma grande multinacional farmacêutica. Ele tem uma longa experiência nessa área de atuação e ocupa um espaço bastante importante dentro da empresa, da companhia, onde ele está hoje, mas ao longo de sua carreira foi sendo construído esse espaço. ele exerceu a função de sponsor do tema LGBTQIA+, na companhia onde ele está, até o ano passado, até esse ano, na verdade, e ele é membro do Pride Alliance, que ele vai poder falar um pouco mais para a gente, que é o People and Business Resource Groups. Então, eu queria agradecer o convite, aceitar, você ter conseguido aceitar, conseguido abrir um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. E aí eu abro, então, a palavra para o André contar um pouco do percurso dele, dentro dessa questão. E depois eu apresento o Pri, o Pri fala um pouco e a gente abre uma conversa, tá bom? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui participando desse bate-papo com a André e a com o Pri. E, então, a minha trajetória profissional, então, eu sou o André, né? Eu sou um homem de gênero masculino, a minha orientação sexual, eu sou um homem gay, e eu sou pai de dois cachorros, eu sou marido, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou formado em farmácia e bioquímica, e aí, com essa formação, a minha área de atuação, então, é em pesquisa clínica, né? E o que é pesquisa clínica? É o desenvolvimento, é a descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos. Então, com essa minha formação, nessa minha área de atuação, durante toda a minha trajetória profissional, eu trabalhei no setor farmacêutico, então, percorrei aí algumas empresas farmacêuticas na minha trajetória profissional. Eu comecei, então, que nem eu falei pra vocês, em 2013, né? Então, tá fazendo aí por volta de 19, quase 20 anos. E aí, acho que ao longo dessa trajetória, foi muito interessante observar como que era antes e como que é hoje, né? Como que é a nossa experiência hoje, como que as questões de diversidade e inclusão, elas evoluíram ao longo desses anos, né? E o quanto que a gente discute isso hoje versus como a gente não discutia isso antes, né? E o que eu acho muito legal hoje, né? Que nem você colocou, Andréia, eu faço parte de um dos grupos de diversidade da empresa a qual eu trabalho atualmente, que é o Pride Alliance, que é um grupo de diversidade voltado a discussões, a discutirmos questões voltadas a popular, questões LGBTQIA+. Eu fui sponsor desse grupo ao longo dos últimos anos, né? Nesse papel de sponsor, eu estava bem próximo ao líder do grupo, discutindo questões e ações, né? De diversidade e inclusão voltado para a população, para os funcionários LGBTQIA+. Então, foi uma trajetória bem legal, porque eu até estava pensando aqui um pouquinho, quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu estou hoje, né? Está completando 10 anos, a gente não discutia questões de diversidade e inclusão, né? E aí, num determinado momento, essas discussões começaram, não somente aqui na empresa da qual eu trabalho, mas em diversas outras empresas e segmentos, a gente observa que é uma questão que vem tomando bastante corpo e é muito legal de se observar como que as discussões estão evoluindo. E a gente não conversa somente sobre questões relacionadas à causa LGBTQIA+. Então, questões raciais, de gênero, de geração, então, todos esses pilares de diversidade e inclusão, a discussão vem crescendo bastante. E isso é muito importante e muito legal, porque até quando a gente pensa em empatia no mundo do trabalho, é impossível a gente pensar em empatia no mundo do trabalho e não pensar em diversidade e inclusão, né? E não pensar em criar um ambiente acolhedor dentro das empresas, um ambiente no qual os funcionários, eles se identificam com os seus pares e também se identificam com a liderança da empresa, né? Então, qual que é o perfil de pessoas que estão na liderança da empresa, né? Ele se olha na liderança da empresa e ele se identifica ali, ele identifica que é uma empresa que vai propiciar para ele um caminho de desenvolvimento profissional, de crescimento profissional dentro daquela empresa. Então, essas questões da gente, essa necessidade da gente discutir diversidade e inclusão dentro das empresas é muito importante, é algo que vem crescendo bastante e que eu tive a oportunidade de exercer aí ao longo desses últimos anos dentro da empresa que eu trabalho. Então, é um pouquinho disso, assim, que eu queria deixar nessa mensagem inicial de apresentação. O Pri é um artista social, educador e pesquisador da área de diversidade. Ele identifica-se como uma pessoa não branca, transgênero, não binário, queer. Você me corrige se eu errei alguma coisa depois, Pri. É CEO da Diversity Box, que é uma consultoria que apoia empresas em diversidade e nessa agenda de diversidade e equidade. e é o fundador do Instituto Sex Box, que é um projeto pioneiro no tema da justiça social e equidade e diversidade. Além de ser o produtor executivo da Amacha de Ogurgulho Trans em São Paulo. Pri está com a gente aí. Ele está algumas horas atrás do nosso fuso horário. Então, também agradeço muito a disponibilidade de estar com a gente e é um prazer. E deixo a palavra para você, então, para contar um pouco de você e depois a gente abre a nossa conversa. Obrigada, André. Obrigada, Intermuseus, pelo convite de estar aqui hoje. Como você mesmo disse, eu me identifico como uma pessoa trans, não binária, gênero queer. Também me identifico como uma pessoa não branca ou parda. e meus pronomes preferidos são ili-dili no neutro ou ili-dili no masculino. Esses dez anos de jornada com o Instituto Sex Box foi uma jornada de muito aprendizado sobre comunicação acima de tudo. e para falar de comunicação, tocando aí num assunto um pouco que o próprio André trouxe para a gente, falar de esse lugar seguro para que pessoas LGBTQIA+, existam na sua plenitude. Então, há dez anos atrás, isso era uma coisa que é muito pouco falada. Na própria comunidade LGBTQIA+, a sigla usada naquela época não era essa, era a sigla LGBT. E aí, por necessidade própria de nomear a minha existência, eu trago para o Brasil pela primeira vez o que há mais. E começamos a trabalhar insistentemente com a sigla estendida. Então, preciso agradecer vocês hoje por estarem já usando essa sigla estendida, que é um trabalho de dez anos do Instituto tentando realmente proliferar para que as outras identidades e orientações não nomeadas antigamente tenham nome. Porque o que não tem nome não existe. Eu acho que esse ponto é muito importante de a gente perceber. A comunicação dá nome às coisas. É extremamente importante para esse novo processo de aprendizado. E vamos dizer assim, entrar nesse novo paradigma onde a empatia seja possível. Alguém já parou para pensar o que é você não ser reconhecido, reconhecida ou reconhecide por ser quem você é na sociedade? Você não poder usar um banheiro, pegar um avião, ter um emprego digno, só porque você é quem você é. Então, a extensão do nosso trabalho em relação à sigla foi muito profunda. Fizemos a primeira conferência internacional sexbox em 2015 em parceria com o Mix Brasil naquela época. Foi a maior conferência LGBTQIA+, da América Latina, se não do mundo. Tivemos mais de 200 palestrantes em 11, 12 dias de evento. E fizemos no Brasil por três anos consecutivos, quatro anos consecutivos. Em 2019, fizemos o evento em Paris, aí sim, levando personalidades do Brasil para falar desse momento que a gente estava político, né? Então, levamos em Leia T, outras pessoas trans e travestis que estão vivendo em situação de refúgio, né? Falamos de refugiados também, então, pessoas que estão vivendo como refugiados em Paris. E paramos na pandemia, mas esse evento continua em 2022, teremos aí a nova versão, vamos dizer assim, dessa conferência. E esse trabalho, ele foi muito proveitoso, ao mesmo tempo, a gente estava sentindo que estava só falando para dentro da própria bolha, né? Então, a comunidade para a comunidade, a conversa fica muito dentro desse espaço. O Instituto Sexbox tem esse foco de ser uma ONG e levar isso para a comunidade. Aí nasce a Diversity Box, que é a consultoria, quer dizer, como é que eu levo isso para os aliados? Como é que eu levo isso para o ambiente corporativo? e trago esse discurso mais atualizado do que está acontecendo no mundo, né? Porque nesses 10 anos a gente fez eventos no Japão, no Osaka, Paris, Lisboa, Porto, Colômbia, em Bogotá, não sei se estou esquecendo algum, Barcelona, Berlim. Então, assim, é um caldeirão efervescente de visões múltiplas, de vários lugares do mundo pensando quais são os melhores jeitos de a gente lidar com isso hoje. Então, trazer isso para o ambiente corporativo, lapidar essa linguagem e fazer com que as empresas comecem a construir o que a gente chama de Queer Safe Environment, que é um lugar seguro para que pessoas queer existam. E aí, estendendo, como o próprio André falou, para os outros ERGs ou Employers Resource Group, para pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, entre outros grupos de afinidade que as empresas têm desenvolvido. Então, acho que é mais ou menos isso como introdução. Nosso trabalho tem crescido muito, principalmente com agora o tema da linguagem neutra inclusiva, que tem sido o nosso grande foco. A gente acabou de voltar de um lançamento também em Portugal do meu segundo livro sobre esse assunto e eu estou aqui para, enfim, discutir um pouquinho mais sobre isso com vocês. Legal, agradeço, fico feliz que a gente conseguiu ter duas pessoas com trajetórias que conversam bastante, né? Sobre pontos de vindas diferentes, né? Então, para começar, primeiro que a gente não tem regra para essa conversa, isso aqui é uma conversa, então também vocês fiquem à vontade para falar entre vocês, eu sou menos importante aqui do que vocês, claramente. Bom, tenho aqui uma pergunta que eu dirigiria inicialmente para o André, mas eu acho que, enfim, para ambos tem pontos, vocês podem entrar por ela de formas diferentes, né? Que é a questão dos vários momentos no mundo do trabalho onde os desafios se colocam, né? desde o momento de seleção, contratação, promoção, o convívio, vocês já começaram a falar um pouco disso, mas eu queria entender um pouco mais onde estão mais finamente os desafios, onde tem um peso maior, onde já se conquistou mais espaço dentro desses vários momentos diferentes aí do mundo do trabalho, né? Para entender, para a gente começar a entender como é que essa pauta está acontecendo, né? Acho que um dos desafios principais é a empresa entender aonde buscar, né? Essas pessoas para preencherem essas vagas dentro das empresas. Então, acho que é entender onde achar e quais são os requisitos que estão pedindo para a vaga, né? Às vezes, a gente está pedindo um perfil de uma vaga, pensando em em uma população, pensando em transexuais, por exemplo. Talvez, olhando hoje para essas pessoas, talvez eu não possa exigir um nível de inglês avançado para uma determinada vaga, né? Então, acho que isso é uma questão muito importante que a gente vem discutindo bastante. Aonde encontrar as pessoas para preencherem essas, né? Para a gente tornar as empresas um ambiente diverso e quais são os requerimentos para a vaga. Outra coisa que a gente vem também pensando bastante, assim, é em educar o nosso público interno. Então, como é muito importante que a gente trabalhe a educação dos funcionários para a gente tornar a empresa um ambiente acolhedor. Muitas questões, ainda hoje, não são muito bem compreendidas por todos. Então, é algo que a gente vem trabalhando muito o caráter educativo de, tá, como que eu recebo, por exemplo, uma pessoa transexual dentro da empresa? Qual que é o banheiro? Tem umas questões que são básicas, mas, assim, tem muita gente que ainda não tem esse conhecimento. Então, nossa, mas qual que é o banheiro que uma pessoa transexual vai utilizar? Então, a gente também vem trabalhando bastante essa questão da educação dos colaboradores dentro da empresa. Um outro ponto que eu acho também bastante importante é a gente ter políticas dentro da empresa para você apoiar pessoas que representam essa diversidade. Então, por exemplo, como que a gente também pode internamente reprimir algum tipo de preconceito para pessoas que representam aí algum tipo de minoria? Então, eu vejo um pouquinho dessa forma hoje, acho que a mais importante é essa questão de aonde podemos encontrar dessas pessoas. Hoje, por exemplo, a gente tem, a gente consegue identificar aqui internamente na empresa, por exemplo, pessoas que são gays, até mesmo lésbicas, lésbicas a gente vê em menor número, né? Então, a gente também ainda tenta entender um pouquinho dessa questão, né? Mas, por exemplo, pessoas transexuais, hoje a gente ainda não tem trabalhando aqui com a gente na empresa. Então, como que a gente chega nessa população, se a gente está procurando correto, se a gente está dando a visibilidade correta, né? Como que a gente também posiciona a empresa, né? Para que a gente identifique para essas pessoas que é uma empresa acolhedora, que é um ambiente seguro, que é uma empresa que está aberta para acolher essas pessoas, para trabalhar o desenvolvimento profissional delas. então, acho que essas são alguns dos desafios que a gente já está evoluindo de uma maneira geral, mas que eu acho que ainda tem bastante oportunidade para identificar a parte da educação dentro da empresa, acho que políticas para a gente, né? Tratar bem o acolhimento, reprimir qualquer tipo de preconceitos que possam existir. Realmente, os desafios são inúmeros, né? Eu acho que o maior problema agora é o litramento, né? Sobre pessoas que falam sobre diversidade e inclusão no Brasil, a gente tem um hiato gigantesco entre o que se fala no mundo, as linguagens que já foram atualizadas, os termos que não se usam mais, né? Para criar esse lugar seguro para as pessoas pessoas e empresas, né? Que ainda não tem discernimento algum em ter consciência para dizer, olha, será que é isso aqui que devemos fazer ou será que é aquilo ali que devemos fazer? Será que devemos usar este conceito ou aquele conceito? O que acaba é que há uma tentativa de usar ações inclusivas, mas que são completamente enviesadas, né? Pelo que eu já chamo de branquitude e cis-hetero-patriarcado. É um combo, né? Que não permite as pessoas a entenderem certos aspectos da construção histórica e colonial, por exemplo, da construção do nosso país. Então, alguns exemplos, querendo botar um fogo no parquinho, já, André, se você me permite trazer algumas reflexões sobre algumas coisas que você disse e aqui junto a gente pensar, eu faço isso aqui por hora, depois vocês podem me contratar por hora pra fazer, tá bom? Mas eu vou fazer aqui pra vocês porque a gente tá ouvindo. O termo transexual é um termo que saiu de uso quando a gente quer generalizar pessoas trans, né? Eu vi você usando algumas vezes. Quando você quer atrair pessoas trans pra uma vaga, o termo transexual ele vai acabar afastando. Por quê? É um viés inconsciente desse processo a gente generalizar pessoas trans como transexuais. te dar um exemplo. Qual que é o termo que a gente usa pra dizer pessoas que nasceram como macho e se identificam como homem? Ou seja, nasceram com pênis e se identificam como homem ou ainda nasceram fêmeas com vagina e se identificam como mulher, né? O nome disso é cisgênero, né? São pessoas que estão no mesmo lugar. Enquanto as pessoas que atravessam o gênero são transgênero, né? O trans enquanto prefixo é o que atravessa cis é o que está no mesmo lugar. A gente não fala cis sexual a gente fala cis gênero logo o ideal não é transexual é transgênero. Quando a gente fala de sexo a maioria das pessoas confunde sexo com gênero e aí André e André eu vou pedir para vocês ajudarem a deixar essa mensagem fixada para o pessoal que está assistindo e de repente colocar links para o pessoal assistir outros conteúdos depois porque é o seguinte quando eu falo de corpo eu estou querendo dizer sexo então assim na verdade quando eu uso o termo sexo eu só posso estar me referindo ao corpo a corporalidade de uma pessoa os seres humanos são divididos em dois tipos de corpos você tem corpos intersexo e corpos endossexo o que significa intersexo e endossexo intersexo são pessoas que eram chamadas de hemafrodita antigamente que é inclusive a letra I da sigla LGBTQIA endossexo somos todos nós que não somos intersexo quando olhamos para essa divisão de corpos a gente tem macho fêmea intersexo com as três possibilidades sendo macho fêmea endossexo e intersexo sendo a possibilidade de não conseguir encaixar um corpo dentro do sistema macho fêmea a problemática maior eu acho que é a grande mudança de paradigma do nosso tempo é conseguir fazer as empresas acompanharem essa discussão os profissionais de diversidade entenderem essas diferenças porque é um grande ato como eu falei entre o que realmente é e esse telefone sem fio que virou muito por conta de redes sociais youtubers pessoal que acha que já está dominando tudo e começa a dar informação é um grande erro também as empresas acharem que você consegue esse tipo de informação precisa de qualquer pessoa LGBTQIA mais ou pior qualquer pessoa negra sabe falar de relações raciais e branquitude não é verdade nenhuma pessoa LGBT também só porque é LGBTQIA mas tem propriedade para falar disso então esse eu acho que é um grande ponto delicado que a gente precisa olhar que é um grande desafio do momento para as empresas então as empresas falam chama aí uma trans para falar aqui chama aí uma pessoa negra para vir falar aqui não só tokenizando essas pessoas estereotipando elas mas achando que porque a vivência dela basta esse é um grande erro acho que a gente viu o Big Brother nesse ano que tem toda a questão racial com as pessoas negras e toda aquela discussão é justamente isso a gente não pode assumir que a pessoa só porque ela é trans ela sabe e domina tudo isso também para pessoa negra ou qualquer outra identidade ou orientação afetivo sexual ou qualquer tipo de padrão identitário a gente não pode assumir que a solução talvez seja só colocar pessoas de grupos minorizados chamando pessoas diversas para dentro da empresa sendo a solução essa está longe de ser a solução esse é o primeiro pedaço do trabalho o primeiro pedaço do trabalho e aí quando a gente para para pensar qual é a demografia interna das empresas se você olhar as 500 maiores empresas do Brasil o número de pessoas trans como o próprio André falou é baixíssimo às vezes nem existente no quadro de pessoas colaboradoras e a maioria realmente é composta por homens brancos cisgêneros heterossexuais sem deficiência se você olhar a demografia do país onde a gente vive Brasil apenas 13% da sociedade é formada por homens brancos cisgêneros heterossexuais sem deficiência entre 24 e 55 anos todo o resto ou seja a maioria são mulheres pessoas negras LGBTs pessoas com deficiência ou seja é um grande viés inconsciente nosso também chama-se de minoria né porque somos maioria a verdade é essa entre LGBTQIA+, entre mulheres somos a maioria o que acontece é que somos minorizades né já usando aí linguagem neutra no final minorizades usando a linguagem neutra é preciso um olhar um pouco mais crítico sabe para o processo eu acho que as empresas ainda tem muita dificuldade de ter informação de qualidade o que se faz hoje é realmente a diversidade de perfumaria né as empresas querem fazer mas no final das contas não sabem como e acabam querendo fazer aquela foto com a bandeira para dizer que fez alguma coisa e mandar uma multinacional geralmente quer dizer que fez e mandar para uma enfim para o recordo em outro país ou alguma coisa nesse sentido então é preciso que todos nós né estejamos despertes para uma cultura de transformação cisterca é isso que precisa acontecer né por enquanto ainda o olhar ele é bem bem decartiano e mecanicista para esse processo acho que é isso achei sensacional o que você colocou Pri e é isso mesmo né acho que hoje até também acho que endereçando um pouco mais a questão que a Andrea colocou hoje funciona bem assim mesmo que nem você colocou né os grupos de diversidade inclusão em sua maioria pelo menos quando a gente olha para os grupos de diversidade né com foco em questões LGBT e a mais são formados pelos funcionários que são né e não necessariamente a gente tem um PHD né em tudo que nem eu eu utilizei a palavra de forma incorreta vou te falar que na nossa cartilha está o termo transgênero mas é isso que você falou mesmo né acho que é feito por nós dentro das empresas e não necessariamente a gente tem todo aquele conhecimento para falar por exemplo sobre pessoas transgêneras sendo que a gente não tem pessoas transgêneras dentro do grupo representando essa letra da diversidade então eu acho que até mesmo a evolução acho que a gente já evoluiu para ter as discussões e os grupos e talvez como talvez não e com certeza como um avanço dessa discussão é a gente profissionalizar e trazer realmente para dentro das empresas quem tem né o expertise necessário para para trazer toda essa educação que é necessária para o ambiente do trabalho bom muito bacana ouvir Pri você levantou uma questão aí na sua fala que são todas as diversas agendas que tem né as múltiplas agendas que tem quando a gente está falando de diversidade né e que estão colocadas aí no mundo do trabalho né no interior das empresas enfim que é a questão racial que é a questão do feminismo que é a questão do da da acessibilidade né as empresas estão tendo que se ver cada vez mais com uma agenda que tem vários várias demandas diferentes como é que é essa essas agendas como é que se dão entre si né você e aí é uma questão para os dois né são elas conseguem conversar e está dentro de uma mesma política é necessário que elas sejam trabalhadas paralelamente como é que você integra ou não integra como não está ou não está integrado isso dentro do do ambiente das empresas é na minha percepção a maioria das empresas ainda não conseguiu fazer essa integração dos eartis ou o que a gente chama de grupo de afinidades você ainda tem pessoas LGBTs que são racistas LGBTs que podem ser capacitistas pessoas com deficiência que são racistas e pessoas negras que são LGBT fóbicas quer dizer isso está acontecendo a gente não resolveu o problema então é muito importante que as empresas comecem a pensar num termo que é interseccionalidade você não vai conseguir tratar esse problema que é complexo de forma separada eu acho que ainda estamos num início de processo eu acho que falta ainda muito caminho as empresas ainda ficam muito procurando até o André falou isso como é que a gente onde encontramos pessoas de grupos minorizados como é que a gente faz para contratar essas pessoas e enfim pensando nisso nós enfim criamos a Diversity Box Construir em 2018 o primeiro banco de currículos interseccional então você tem um banco de currículos de pessoas com deficiência pessoas negras e LGBTQIA mais um único lugar olhando de forma interseccional você pode acessar isso através do diversityboxjobs.com é gratuito as empresas podem postar as vagas e nós entramos em contato conforme as pessoas vão cadastrando e aí tem um FII mensal que ajuda a manter toda essa plataforma funcionando então isso é um processo que a gente criou para ajudar o recrutamento e seleção e também através da marcha do Orgulho Trans em São Paulo a gente faz um banco de currículos todo ano e coleta ali currículos ao vivo de pessoas trans que muitas vezes nunca fizeram currículo na vida ajudam as pessoas a desenvolver essa habilidade falar do que elas têm de melhor e a gente encaminha isso para os nossos clientes e as nossas empresas parceiras só que aí a contratação eu acho que não é o final a contratação como eu falei o primeiro step eu fiz uma conversa mês passado que foi bem interessante para o Alvinico com uma jornalista chamada Jane Corson ela é jornalista do New York Times e a gente conversou justamente desse ponto onde as empresas acham que é só colocar todo mundo diverso para dentro e aí acham que está bom o trabalho está feito o trabalho não está feito essa é a primeira parte do processo aí tem todos os problemas que se seguem por causa disso então a gente tem uma cultura de uma empresa que não está preparada para receber pessoas trans por exemplo o próprio André mencionou a questão dos banheiros se você não entrou ainda no site do orgulho trans e baixou essa placa de banheiro inclusivo para adesivar os seus banheiros é muito desagradável você ter pessoas trans trabalhando uma empresa que não tem um banheiro inclusivo então pensando nisso com a ONU a campanha da Livres Iguais da ONU o Pacto Global da ONU a gente lançou uma campanha inclusive essa semana a gente está lançando novas cartilhas novos materiais tudo gratuito no site do orgulho trans você baixa essas placas adesiva o seu banheiro e esse banheiro vira um banheiro inclusive automaticamente porque a gente respeita as leis municipais e estaduais mas também criou uma forma de fazer com que você não discrimine ninguém nesse processo então pensar em coisas como o banheiro inclusivo o letramento e a mudança da cultura é básico para você contratar pessoas porque o que acontece você coloca um monte de pessoas trans para dentro e elas não se dão bem naquele ambiente empresarial naquele ambiente cooperativo às vezes é muito rígido as pessoas não sabem o que é uma pessoa trans fazendo transição tomando hormônio exige uma produtividade super alta quer dizer peak performance o tempo inteiro então é um olhar muito ainda condicionado com o que é o nome branco esse gênero heterossexual produzindo e aí precisa pensar interseccionalmente porque essas pessoas vão trabalhar de um outro jeito num outro ritmo e para você ter diversidade você precisa respeitar essas diferenças essas diferenças de percepção da realidade de ritmo e de tempo para as coisas eu acho que acima de tudo o que a gente precisa pedir para todo mundo que trabalha com diversidade e inclusão é ter paciência histórica com esse processo paciência histórica é um tema interessante de um ponto de vista de um ponto de vista prático como que eu tenho visto esses grupos esses IRGs trabalhando então de fato a gente hoje ainda trabalha de maneira muito individual os grupos então cada grupo representando aí um dos pilares da diversidade de fato trabalham ações que são voltadas para aquele pilar da diversidade que ele está em foco e ao mesmo tempo a gente tenta desenvolver algumas ações conjuntas dentro da empresa com foco educativo que nem eu já comentei mas de fato hoje a gente ainda trabalha de forma mais individualizada tentando buscar algumas sinergias até na semana da diversidade e inclusão que a gente realiza na empresa a gente tenta buscar temas em comuns para serem discutidos e esqueci o outro exemplo que eu queria que estava aqui na minha cabeça para eu comentar deixa eu lembrar E uma outra coisa bem importante que o Pri colocou aqui para a gente é que de fato a gente enxerga dessa forma estamos evoluindo nesse sentido na verdade de que não é simplesmente a gente colocar para dentro a gente até fala bastante aqui a gente faz uma analogia com diversidade e inclusão uma coisa é você ter diversidade outra coisa é você de fato incluir então a diversidade é você convidar alguém para uma festa então você está ali com convidados diversos outra coisa é você chamar essas pessoas para dançar para dançar então isso é uma analogia que a gente conversa bastante aqui dentro da empresa e eu acompanhei já discussões de outras empresas que a gente tem pensado muito de fato essas questões não é só trazer essas pessoas aqui para dentro como que de fato a gente está incluindo elas no ambiente de trabalho como a gente está trabalhando o ambiente de trabalho de forma acolhedora para que aquelas pessoas se sintam incluídas se sintam ouvidas participem das discussões e tenham um plano de carreira e aí obviamente até fazendo um gancho com a empatia que nem o Chris super bem colocou entender qual que é a realidade daquela pessoa então se ela está fazendo a transição então como que é essa fase para essa pessoa então a gente também vem falando muito ultimamente até também como um reflexo da pandemia acho que o tema saúde mental também está bastante em pauta como que a gente trabalha flexibilidade dentro das empresas o bem-estar que é o equilíbrio entre a sua vida profissional a sua vida pessoal e a gente vem discutindo bastante essas questões de se colocar no lugar do outro de ter empatia entender o momento de cada um e eu acho que isso está extremamente linkado com a questão que o Pri trouxe de entender essas questões relacionadas a cada alguns pilares da diversidade para a gente ter um entendimento completo de como que a gente se comporta com esses novos colaboradores que cada vez mais serão a realidade das empresas assim esperamos vocês dois tem experiências também internacionais o Pri está em São Francisco hoje o André trabalha na multinacional então vocês tem um conhecimento que para a gente é muito bacana seria muito bacana entender eu queria ouvir um pouco de vocês como é que está a pauta esta pauta no Brasil e fora do Brasil quanto estamos à frente ou atrás em que ponto estamos nesta nesta pauta que você como vocês veem isso como é que vocês podem nos contar um pouco sobre isso legal André eu acho que quando a gente fala do cenário internacional da comunidade internacional que pensa diversidade equidade inclusão a gente tem lugares que o assunto está muito avançado e aqui em São Francisco é um desses lugares onde as coisas já estão a passos largos porque tudo que aconteceu historicamente aqui Harvey Milk particularmente em Oakland Black Panthers depois Black Lives Matter quer dizer aqui é um berço para que tudo isso esteja fervendo e sempre se renovando agora eu digo que o que está acontecendo no Brasil já é bastante avançado em comparação por exemplo do que está acontecendo na Europa quando a gente olha para alguns países como Paris como França por exemplo a gente estava em Paris agora fazendo alguns trabalhos imagina que você não pode por exemplo rodar um censo da diversidade na França é impossível porque é proibido por lei você perguntar para uma pessoa qual é o gênero dela ou a raça e etnia você não pode ter esse tipo de informação porque eles acreditam que você pode discriminar ou favorecer alguém ou não por causa desses matadores veja bem não há política afirmativa não há como olhar essa reparação histórica que precisa acontecer em relação a pessoas de grupos minorizados se a gente não fizer um trabalho de identificar qual é as demografias internas de um país de uma empresa enfim então são outras dificuldades eu brinco que lá eles ainda acreditam no igualité fraternete que está tudo certo eles já são iguais está tudo bem e assim né assim o euro eurocentrismo na beia realmente eles já acham que não está aqui tudo certo não precisa fazer nada então em alguns países a gente encontra uma certa estagnação em comparação às conversas que acontecem no Brasil no mundo e aqui nos Estados Unidos em comparação que a gente vê aqui por exemplo esse evento que eu falei que eu fiz agora semana passada que ele está fresh que eu tive uma ótima notícia que a minha palestra teve 100% de público comparecendo e a gente está falando dos maiores multinacionais e eu fiz nessa conversa só botei fogo no parquinho André André eu só reclamei falei tudo que estava errado falei que as empresas estão fazendo de errado que não pode ser assim que tem que pensar só 100% eu fiquei tão contente quando eles me informaram porque até a Laverne Cox que é uma super estrela celebridade trans que está no Orange de New Black ela já foi capta da Times ela tinha um talk logo depois do meu e o dela deu acho que 90% 95% o pessoal falou gente o seu talk deu mais do que a Laverne Cox eu falei está vendo isso quer dizer que as empresas aqui nos Estados Unidos estão afim de ouvir essas críticas construtivas e ser mais resilientes nesse processo sabe e eu acho que tem mais espaço até para dar essas broncas e fazer isso aqui nos Estados Unidos enquanto no Brasil o pessoal ainda está achando que é tudo arco-íris embarcando nesse diversity washing rainbow washing e também o que a gente chama de de torre de Babel LGBTQIA+, quer dizer cada um fala uma coisa está tudo bem o pessoal não importa que bandeira que eu uso a bandeira mudou eu uso essa ah não importa eu vou só fazer para cumprir tabela e aí é o que a gente não quer que aconteça então nós aqui do Daverne Cox nos preocupamos em ter essa precisão com a comunicação com a palavra para a gente ter a gente acredita que realmente é mudando cada ser humano e principalmente ensinando as pessoas a terem alta empatia se a gente parar para pensar as pessoas falam de empatia sempre com o outro mas eu acredito e penso que não dá para ter empatia com ninguém se você não estiver com você mesmo primeiro então processo de auto empatia número um quando a gente fala de saúde mental e ter transformações sistêmicas mais profundas mesmo no ambiente corporativo acho que é isso André o que você acha? Eu estou super super alinhado com o que você colocou eu não vejo o Brasil nem como o melhor nem como o pior eu acho que a gente está ali no meio do caminho acho que os Estados Unidos eu vejo acredito que eles estão mais à frente do que nós recentemente eu participei de uma discussão muito legal inclusive que estava que era sobre pessoas transgêneras que estavam falando sobre suporte de tratamento hormonal durante o período de transição que para a gente a gente até tentou trazer essa discussão para cá e aí já foi um pouco mais complexo porque a gente esbarra numa série de questões locais de saúde e tudo mais então eu vejo os Estados Unidos mais à frente mas eu vejo que aqui a gente está com uma boa discussão aquecendo ainda acho que a gente precisa profissionalizar mais que nem o Pri já trouxe em outros países aqui da América Latina a gente também vê já diversas discussões então a gente tem um grupo por exemplo também na Argentina que a gente troca bastante experiência mas por exemplo a gente não escuta tanto a Europa nesse sentido mesmo participando das discussões de forma mais ativa então eu vejo que a gente está no meio do caminho a gente tem bastante espaço para evoluir mas eu acho que a gente pelo menos já começou já saiu do lugar então são questões que a gente discute ativamente e com muita frequência aqui no Brasil ouvindo vocês enfim desde um ponto de vista de mulher cis branca enfim todos os os adjetivos que me privilegiam né dentro do nosso mundo e que tenho né um conhecimento estou aprendendo um monte aqui eu fico pensando também o quanto é ambíguo né essa questão não sei se é até uma pergunta né mas parece assim é um campo de muita disputa entre as várias agendas então tem sim como a Pri eu acredito muito no que você está falando mesmo Pri né da intersetorial intersetorialidade das agendas todas de diversidade você falou um termo melhor do que eu estou usando aí mas você tem que nomear cada uma delas para conseguir adiantar e avançar com essa agenda ao mesmo tempo que você não pode apartá-las né ou individualizá-las para que você não não perca também uma perspectiva que é de uma integração muito maior né de uma inclusão de todos né e de todos os tipos como é que fica para vocês essa questão né vocês já levantaram um pouco mas eu queria ouvir um pouco mais porque é isso para a gente que está trabalhando muito com essa questão de diversidade a gente fala uma hora para um grupo que está trabalhando com antirracismo outra hora para um grupo que está trabalhando LGBT QIA mas enfim outra hora para um grupo da questão de acessibilidade e são bloqueados cada um né porque tem que ser em determinado momento provavelmente porque tem questões específicas mas que também deveriam ser integrados né estamos todos falando em nome de uma coisa maior que é a diversidade e a inclusão de fato né então é só uma coisa que me levantou aqui a conversa não sei gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso eu vou ir primeiro André se você me permite eu acho que aí André vou até fazer uma provocação a inclusão de todos todas e todes né por exemplo quando a gente generaliza a comunicação só no gênero masculino a gente não está usando nem a linguagem inclusiva nem a neutra e pessoas como eu que não me identifico nem como um como outro né fico um pouco mas e eu né e pessoas não binárias que não se identificam nem usam pronomes masculinos como eu até uso para flexibilizar para as pessoas porque é muito difícil tratar no neutro na língua portuguesa é uma questão importante é uma questão que vai levar para esses grupos essa percepção de que existe algo além do barismo que existe algo para além só do preto e do branco do homem e mulher direita e esquerda né então é preciso que a gente tenha um pensamento interseccional e unicista eu diria né quem conhece a minha apatia unicista vai entender o que eu estou falando é você olhar todos os sistemas né de forma conjunta e não separar de forma mecânica como era o pensamento de Descartes você separar e arrumar cada pecinha separadamente a causa comum é a mesma né se a gente conseguir prestar atenção que o que está destruindo a Amazônia né e o que está matando as pessoas negras e matando as travestis que estão na rua a causa é a mesma né eu acho que é uma crise de percepção com consciência a nível planetário que coloca um grupo de pessoas né com uma superioridade moral e intelectual né quer dizer uma uma auxiliação que existe uma superioridade moral e intelectual de um grupo específico de pessoas em detrimento a outros então a gente precisa curar isso eu acho que esse seria o grande problema né e ele é interseccional para todas as causas né se a gente conseguir olhar dessa forma mais unicista e aí pensando nisso nesses desafios como é que a gente leva tudo isso aqui eu já dei um monte de informações aqui a gente está trocando um monte de coisas né dá para puxar vários fios aqui que vão nos levar para outros caminhos de bastante profundidade discutindo muito com a ONU né que é nosso cliente inclusive já pelo menos cinco anos a gente trabalha com a agenda da ONU e tudo que a gente está criando no Brasil de linguagem a gente queria levar isso acessível para a maioria das pessoas seja profissionais que trabalham com diversidade sejam empresas que precisam capacitar as pessoas fazer um letramento a gente criou um glossário vamos dizer assim um guia né de comunicação inclusiva e um curso de formação para profissionais que querem trabalhar com diversidade para o RH para o marketing atualizando tudo isso que a gente está falando de maneira interseccional né e não só ele traz o depoimento de pessoas que vivem aquilo então assim não adianta né um homem gay branco falar que é uma travesti preta ele não vai saber porque ele não vive então é preciso que ela fale do lugar de fala dela o homem branco cis pode falar da vivência dele e aí você ouvindo essas histórias durante esse curso esses depoimentos você vai se enriquecendo né assim às vezes a gente nunca ouviu o que é uma pessoa intersexual falando né o que é nascer com o genital ambíguo tudo que eu passei tudo que eu passo na vida enfim entre outras questões de todas as letrinhas dessa sopa de letrinha que o pessoal queria que fosse GLS ainda e a gente já tá aqui no LGBTQIAP+, então pensando nisso a gente criou esse curso de formação e aí eu queria presentear o Intermuseus o pessoal que tá assistindo a gente vou dar pra vocês um voucher de acesso aí depois vocês divulgam o Intermuseus pra quem entra lá esse mês de novembro vai ter uma bolsa aí de 50% pra acessar esse conteúdo que tá realmente incrível é uma oportunidade só nesse mês de novembro mesmo a gente tá fazendo algumas parcerias pra que o pessoal possa aproveitar isso e começar o ano que vem com esse vocabulário atualizado entendendo mais essa empatia quando você escuta a outra pessoa falar da experiência dela e você pode ter uma relação vamos dizer mais palpável com essa parte toda então acho que é o que a gente ofereceu pro mercado e tenta trazer em relação a interseccionalizar todos esses debates eu acho muito legal acho que essa questão da comunicação inclusiva eu acho que ela é essencial é um tema ainda que a gente vem discutindo em uma crescente né dentro das empresas e tudo a gente ainda acho que tem muito avançar ainda na questão da comunicação inclusiva você educar as pessoas você não é segredo você sabe que tem muita gente que critica tem muita gente que adota né então a gente também ter o né o buy-in as pessoas comprando entre aspas a mensagem inclusiva é muito importante né porque hoje a gente ainda tem muito preconceito né em incorporar a mensagem inclusiva no nosso dia a dia na língua portuguesa ela é um pouco difícil né mas é algo que a gente vem discutindo bastante dentro das empresas para que seja de fato é feita a adoção da linguagem inclusiva e tudo mais é um outro ponto que eu queria falar não é né que a Andréia trouxe de interseccionalidade né acho que que nem eu já tinha falado acho que essa é uma questão que a gente ainda precisa evoluir mais né então a gente tenta trazer essas questões nas nossas discussões dos diferentes grupos de diversidade dentro das empresas cada grupo opera de forma independente mas a gente tem as nossas lideranças de diversidade e inclusão né olhando de cima e vendo onde que a gente consegue identificar essas oportunidades uma outra coisa que eu queria trazer também que eu vejo como um movimento muito legal é eu acho que a gente tem que olhar para dentro das empresas então né novamente trabalhar todo o caráter educativo acolhedor né diversificar nossa força de trabalho e incluir de verdade essas pessoas dentro do ambiente corporativo mas tem ações externas também que a gente começa a realizar então aqui por exemplo a gente tem um trabalho uma iniciativa bem legal que é de que é uma de contratação de fornecedores com foco em diversidade né então fazer negócios né tanto contratação de serviços como os de produtos com empresas com certificações com foco em diversidade né então empresas de pequeno médio forte que tenham por exemplo na sua composição a maior parte das pessoas pertencentes aos grupos de minoria empresas que têm essas certificações oficiais né que colocam elas nesse patamar então eu acho que isso é legal porque além obviamente de trabalhar as questões internas dentro da empresa a gente também acaba olhando para fora da empresa para esses fornecedores com os quais a gente hoje mantém negócios e também busca neles essas questões de diversidade e tenta trabalhar isso diretamente com os fornecedores e fazendo a contratação de serviços de empresas que têm esse foco em diversidade e inclusão então eu acho que também eu acho que isso é bem legal talvez não seja tanto ainda a interseccionalidade que a gente busca mas é uma forma da gente estar olhando para os pilares de diversidade e inclusão também além dos muros das empresas muito bacana estou aprendendo um monte com vocês é super super interessante porque o tema realmente não é cartesiano não é óbvio né não é simplesmente um monte de siglas né mas tem um ele é transversal e atravessa na verdade é um tema que mexe todo este tema da diversidade mexe com a engrenagem da sociedade né no mundo do trabalho com a engrenagem do que é o mundo do trabalho né dos tempos da produtividade dos parâmetros todos que existem aí assim como né no resto da sociedade nos vários outros âmbitos é bom a gente está aqui num momento que já estamos no limite da nossa conversa mas eu queria ouvir um pouco mais como é que vocês que mais vocês gostariam de falar super agradecer porque está incrível assim em termos de o quanto dá para aprender da experiência de vocês quer falar André e depois Pri acho que assim em resumo que eu queria deixar assim com essa minha experiência do mundo corporativo eu acho que assim até né voltando um pouquinho atrás para a minha carreira quando eu comecei lá 20 anos atrás a gente não conversava então era muito difícil até quando eu me inseri no mercado de trabalho eu tinha bastante vergonha né de falar que eu era gay dentro do do ambiente de trabalho né até lembro que é bem lá atrás né eu estava dentro do escritório uma colega de trabalho veio e falou e aí Flor tudo bem com você e aquilo para mim assim né foi uma coisa que eu achei nossa acho que ela está debochando da minha sexualidade e não tinha nada a ver porque ela né falava assim com todo mundo então era um ambiente que ele era mais opressor eu acho que a gente que é LGBTQIA mas a gente também obviamente já traz alguns traumas né algumas situações que a gente sofre ao decorrer da nossa existência né e aí obviamente a gente transfere isso também para o ambiente corporativo né mas eu acho que assim felizmente ao longo dos últimos anos e obviamente muito mais aí acho que nos últimos quatro cinco anos a discussão vem crescendo bastante que eu acho que é muito importante então acho que as causas de diversidade e inclusão elas estão tomando corpo dentro das empresas eu acho que a gente vem discutindo bastante vem avançando bastante e acho que só que ainda tem obviamente muito que a gente né evoluir acho que a gente colocou aí diversos temas até na maneira seja no nosso vocabulário né que eu comecei falando de transexual e obviamente né transgênero e aí a gente falou de mensagem de comunicação inclusiva onde que a gente acha essas pessoas né essas pessoas representantes dessas minorias para dentro das empresas então acho que a gente tem bastante bastante a evoluir eu acho que nesse processo é extremamente importante que a gente escute né que a gente escute mais para aprender e incorporar políticas inclusivas eu lembro que aí ao longo da minha trajetória profissional eu trabalhei numa empresa que eu fiquei nessa empresa há menos de um ano e durante esse período de um ano eu tive a oportunidade de conversar com o meu chefe acho que duas vezes né então eu não era eu era meio que ignorado eu né não por ele não conversava não era escutado e isso é muito ruim né quando você não se sente incluído quando você não olha ao seu redor e você não se reconhece nos outros né quando você olha por exemplo para a liderança da onde você está trabalhando e você não se identifica né acho que aquilo já te coloca algumas barreiras no sentido de não acreditar que você tem um caminho a trilhar profissional ali naquele local de trabalho que você se encontra então eu acho que eu acho que a gente tem muito espaço para para evoluir nesse sentido mas eu acho que a gente já deu um primeiro pontapé inicial e eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente está conseguindo evoluir e tornar o ambiente né aí no mundo de trabalho mais acolhedor talvez não em todos os segmentos eu falo aqui na área que eu trabalho que eu já falei para vocês que é dentro do setor farmacêutico né acredito que a gente infelizmente não está assim em todos os segmentos da sociedade o que é uma pena mas eu acho que a gente está conseguindo avançar em algumas pautas e trazendo essas discussões para dentro das empresas o que é um grande avanço quando a gente compara aí com alguns anos atrás muito legal Adri acho que é bem por aí mesmo e eu acho que para finalizar a minha fala eu queria reforçar alguns pontos que eu falei e trazer aí três takeaways para as pessoas levarem disso que a gente está falando então eu acho que um deles eu enquanto pessoa trans me preocupo muito com essa questão da linguagem que a gente ficou falando na linguaturas e tal então primeiro takeaway não generalizem pessoas trans como transsexuais pode usar só o termo trans que é o mais adequado ou transgênero tudo que está dentro desse guarda-chuva seja homens trans, mulheres trans, travestis transexuais vão estar dentro desse grande guarda-chuva transgênero um outro takeaway é a gente parar de usar um termo que eu acredito que até hoje a gente está ouvindo que é homossexualismo parece tão já conhecido mas vira e mexe eu ainda escuto líderes de empresas grandes que estão investindo em diversidade falar homossexualismo ou ainda opção sexual então esses dois termos aí não se usa não é opção sexual e não é homossexualismo você pode dizer homossexualidade e orientação afetiva e sexual é o melhor jeito de sempre e aí por causa dessas confusões tem um outro termo que a gente escuta o tempo inteiro que eu vou deixar como takeaway também que é casamento do mesmo sexo a gente precisa parar de falar esse termo porque não é casamento do mesmo sexo é casamento do mesmo gênero porque quem se casa são as pessoas e não os genitais dela aquela conversa que a gente teve um pouco antes de falar o que é corpo o que é identidade então fica aí três takeaways que o pessoal pode acompanhar com mais profundidade nesse voucher que a gente vai deixar aí espero que vocês se interessem por esse conteúdo consumam e dividam com suas equipes dividam com suas enfim turmas até em casa na conversa de domingo do almoço vale questionar esses nossos entendimentos antiquados muitas vezes sobre o que é gênero e sexualidade acho que é isso gratidão Intermuseus por ter me convidado para estar aqui obrigado André e André por participar aqui nesse conversa comigo